Bom dia moradoras e moradores de São Felipe, acabamos aqui a palestra sobre economia solidária no evento organizado pelo movimento da sociedade civil, o São Felipe Verde. Eu vim falar representando a UFBA, a Associação Copioba, e eu aproveito para convidá-los a assistir depois os canais da palestra. Ainda está organizando, teremos mais duas palestras, quem puder comparecer, e comparecer em outros momentos também. A forma que nós temos de enfrentar os desafios, os problemas que a sociedade civil vive, é também como sociedade civil se organizar e ter um papel mais ativo, um papel mais atuante, seja no sentido de enfrentar os problemas que apresentam, mas também de apoiar, tanto o governo, os governos municipais, estaduais, federais, no sentido de prover políticas públicas que melhorem as condições de vida da sociedade. Então, levantem do sofá e vamos para a luta, porque é com a nossa organização que a gente pode contribuir para a melhoria da sociedade. Você percebe aí as verbas que é enviado ao município para trabalhar o assunto do meio ambiente hoje, nas cidades pequenas principalmente? Olha, é difícil, eu sou de São Felipe, né, estou sempre aqui, mas a gente acompanha menos a política local, né, no sentido de recursos, enfim, então eu não saberia muito bem falar dessa questão dos recursos públicos que são direcionados aqui. Eu, assim, do ponto de vista de política pública, é louvável a participação da Prefeitura nesse evento, né, as secretarias municipais estão aqui atuantes, a Secretaria de Agricultura, que é uma das organizadoras do evento. Então, eu acho que isso já é uma iniciativa louvável. Eu não sei responder do ponto de vista de recursos, mas do ponto de vista de incentivo, de organizar um evento como esse junto com a sociedade civil, de ter aqui servidores municipais assistindo, acompanhando. Eu acho que o governo municipal, o governo local, está de parabéns nesse aspecto. A situação é muito grande lá, é o Filho da Terra, a palestra para esse momento aqui, tão importante em nosso município. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de falar, e espero que outras pessoas se envolvam nesse momento, que é um momento importante, um momento para resolver essas questões ambientais que nós precisamos enfrentar. Obrigado. Obrigado.